E hoje, gente, no vídeo de hoje, e hoje, gente, no vídeo de hoje. Eu vou falar alguma vez sobre a verdadeira aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 As pessoas ainda que não me conheciam no início vai ver meus vídeos. Então é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. E agora bora rum a 400 inscritos. 418 inscritos. 400 inscritos. Um beijo. E até o próximo vídeo.